No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa temos a participação do ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Luciano, prazer te reencontrar e reencontrar os ouvintes dessa nossa grande rede de rádio formada pela EBC em todo o país. É uma honra e uma alegria nesse final de ano poder partilhar com você esse momento. Muito obrigado. No programa de hoje o ministro vai falar sobre o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social, o Plano Juventude Viva, a Política Nacional de Participação Social e outros programas como o Procatador e o Cataforte. O ministro Gilberto Carvalho começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Da Rádio América, fala Kátia Gontígio. Bom dia Kátia. Bom dia Luciano. Bom dia doutor Gilberto Carvalho. É um imenso prazer participar mais uma vez do Bom Dia Ministro. Bem, ministro, a pergunta é realmente uma atividade que vem sendo desenvolvida pela nossa presidenta durante todos esses três anos de mandato. A prioridade em ajudar, em reintegrar essa população de rua, a população carente. Então eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um balanço já no apoio aí ao Programa Nacional de Associativismo e Cooperativismo. Como fazer com que essas pessoas tenham realmente acesso à informação para se reintegrar novamente às atividades econômicas do nosso país? Bom dia Kátia. Bom dia ouvintes da Rádio América, de Belo Horizonte. Os cruzeirenses me desculpam, mas eu preciso me solidarizar com os companheiros do Atlético Mineiro, porque com eles eu sofri nessas noites passadas aí lá no Marrocos, porque de certa forma era o Brasil que estava lá, mas bola pra frente. Olha Kátia, ontem nós tivemos em São Paulo um evento da maior relevância que mostra um pouco o que significa o resultado de uma política pública quando ela é realizada com pessoas que eram até hoje invisíveis na sociedade, desprezadas, tidas como ineptas, quase como um lixo da sociedade, mas quando você apenas dá um pequeno apoio, dá uma força, essas pessoas têm uma grande capacidade de se organizar e de ganhar, por conta própria e luta, a dignidade da sua vida. O governo federal, Kátia e ouvintes, estabeleceu fundamentalmente duas linhas de trabalho, uma com moradores de rua, outra propriamente com catadores, porque nem todo morador de rua é catador e vice-versa. Em relação aos moradores de rua, nós depois de muita luta, há muito tempo, fomos dando conta que essa visão higienista da sociedade, de querer simplesmente limpar a cidade dessas pessoas, como se elas sujassem uma certa paisagem da cidade, é uma visão desumana e equivocada. Por isso, nós constituímos em todo o país, e estamos ampliando cada vez mais, os chamados centros POP, que são os centros de acolhimento, da primeira acolhida do morador de rua, onde ele tem a possibilidade de tomar o seu banho, onde ele tem a possibilidade de fazer a sua refeição e a possibilidade de regularizar a sua documentação. Em seguida, ele é encaminhado para um abrigo. A questão dos abrigos, nós estamos ainda em grande dívida em todo o país, mas a experiência que mais deu certo e que nós estamos apoiando para valer são os pequenos, os abrigos com 30, no máximo 40 pessoas, que formam uma comunidade onde a pessoa tem estímulo para poder reencontrar a sua vida, eventualmente reencontrar a sua família, readquirir uma profissão através de um curso no Pronatec. Ontem, em São Paulo, tivemos a alegria de anunciar os primeiros 200 que fizeram o curso, moradores de rua abrigados, que fizeram o primeiro curso do Pronatec, portanto, se qualificando para algumas profissões. E nós temos verificado, Kátia, um índice importante de recuperação dessas pessoas, de reinserção familiar e de reinserção na sociedade. Mas aí, ainda na questão dos abrigos, falta muito. Os centros POP já estão bem espalhados pelo país, mas os abrigos nós estamos trabalhando forte para que eles se ampliem e não achamos correto os grandes abrigos, os grandes albergues, onde não dá para a gente, de fato, ter um tratamento digno com essas pessoas. Bem, no caso do catador, é uma outra linha de trabalho. Aí, como se trata de pessoas que já têm uma estrutura pessoal mais composta, com capacidade de se organizar, o que nós fizemos? Pegamos a Fundação Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica e ainda a Petrobras, são parceiros fundamentais nossos nesse projeto, e começamos a financiar as pequenas cooperativas. Belo Horizonte, aliás, eu queria cumprimentar efusivamente os companheiros da Copa Mari, aí de Belo Horizonte, e também o pessoal que organiza o chamado Festival Lixo e Cidadania, na pessoa do Cido, da irmã Cristina, porque Belo Horizonte, Cátia, é uma referência de sucesso desse tipo de política. E aí nós vimos emocionados uma coisa, nunca um tostão, um dinheiro público foi tão bem empregado, Cátia, porque é impressionante como eles crescem, como eles se organizam. A presidenta Dilma ficou boquiaberta ontem, vendo lá em São Paulo, a chamada Expo Catador, onde ela pôde visitar já uma exposição com equipamentos provocados pelos catadores, quer dizer, cuja construção foi provocada pelos catadores, como, por exemplo, prensas, carrinhos elétricos para coleta de lixo na rua, esteiras para separação do lixo, do material reciclável. E ela pôde ver uma cena emocionante que foi o seguinte, houve um desfile de modas, de mulheres catadoras, com roupas feitas com material reciclável. E a coisa mais linda, Cátia, é que um dos vestidos, ou dois dos vestidos, das saias, eram feitas, sabe com o quê? Com cartão do Bolsa Família reciclados. O que significa isso? São pessoas que tinham o Bolsa Família e que devolveram na cooperativa o Bolsa Família, exatamente porque elas alcançaram, Luciano, a sua dignidade, e aí eles transformaram aqueles cartões plásticos em roupas para aquele desfile de ontem. O que significa? Por que isso é muito simbólico? Porque significa, primeiro, que o Bolsa Família não é, ao contrário do que dizem, um lugar em que as pessoas se acomodam e não vão à luta. Segundo, significa que quando as pessoas se unem, se juntam, se organizam, elas conseguem dar um salto de qualidade em sua vida. Então, o que está acontecendo? Em todo o país, e agora está se ampliando muito mais, nós estamos financiando essas cooperativas, financiando caminhões de transporte, financiando esteiras, financiando prensas, equipamentos, enfim, que facilitam e que permitem que o catador, nas suas cooperativas, evite o atravessador e entregue direto para a indústria o seu produto. Outro dia eu fiquei muito emocionado, porque eu fui a Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio, e aquilo que era o maior lixão da América Latina, e que foi fechado, está se transformando agora no quê? Num local onde os catadores montaram cooperativas, são várias cooperativas, nós fomos a inaugurar um galpão, e com isso começam a entrar em toda essa indústria da reciclagem, que é fundamental. Portanto, a ideia da cooperativa social, para finalizar, Kátia e ouvintes, é exatamente dar a essas pessoas que vêm de uma condição de dificuldade na vida, pessoas que estavam internadas por drogadição, pessoas que saíram de hospitais com problemas mentais, pessoas que estavam na rua e que vão se organizar. Esse programa de cooperativa social visa estabelecer critérios particulares para que eles tenham apoio de se organizar e ir para a luta, como fizeram essas mulheres de São Paulo, e assim sair de uma situação de dependência para conquistar a sua dignidade. Kátia, aproveito para desejar a você e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio América, um Natal muito abençoado e um grande 2014, se Deus quiser. Muito obrigado. Kátia Contígio, da Rádio América de Belo Horizonte. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de dar uma sequência na resposta do Dr. Gilberto. Muito obrigada pelo Feliz Natal ao senhor também, ao pessoal da nossa transmissão da rádio. Eu gostaria de perguntar ao senhor como, então, os mais de 5 mil municípios podem se organizar, junto com o governo federal, para poder fazer esses abrigos, não deixar essa população de fora. Oi, Kátia. A tua pergunta é muito importante, porque realmente, Kátia, sem o envolvimento das prefeituras, nós teremos dificuldade para realizar, para ampliar essa nossa rede de abrigos. E você sabe que o Ministério do Desenvolvimento Social, através do SUS, através do Sistema Único de Assistência Social, tem em cada cidade brasileira, ou em 97% das cidades brasileiras, para ser mais preciso, tem um posto, tem uma referência de um convênio do governo federal com as prefeituras, onde você tem um posto de assistência social. É através desses postos de assistência social que nós podemos organizar nas cidades esse centro de apoio. Agora, é fundamental que o prefeito se disponha a isso. E aqui eu faço um apelo aos prefeitos dessa tão grande Minas Gerais, que é quase um... é quase... mais do que um país, é quase um continente, é o Estado brasileiro com mais prefeituras. Eu faço um apelo para que os prefeitos se sensibilizem. Até porque eles devem se lembrar que até o final de 14, eles têm que acabar com os lixões nas suas cidades. E para acabar com os lixões de maneira digna, eles precisam incluir os catadores na coleta seletiva e no tratamento do material reciclável. Portanto, os prefeitos podem, cada prefeitura pode, ou cada morador que quiser tomar uma iniciativa, se dirigir a um posto da assistência social na sua cidade, e ali fazer a tratativa, e não faltará, eu quero insistir, não faltará recurso do governo federal para a criação desses centros, porque se trata de uma tarefa de resgatar a dignidade, e essa tarefa é central para o nosso governo. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora, de Recife, Pernambuco, da Rádio JC News, Jofre Melo. Alô, Jofre, bom dia. Oi, bom dia, bom dia, querido, bom dia ao ministro Gilberto Carvalho. Ministro, eu vi agora a sua última fala ressaltando a importância da participação dos municípios junto em parceria, claro, com o governo federal para a criação e ampliação desses abrigos para os moradores de rua, principalmente. Neste sentido, eu queria perguntar ao senhor se existe também alguma ideia de parceria ou ao menos de capacitação do governo federal para os governos estaduais e replicando para os governos municipais para que as pessoas possam ter um destino após esses abrigos, que seja algo temporário ou que encaminhe para o mercado de trabalho, que faça capacitação. Qual a participação do governo federal nesse sentido? Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da nossa rádio JC News, da nossa querida Recife. Ô, Jofre, é o seguinte, nós fizemos essa primeira experiência em São Paulo que vai ser replicada agora em todo o país, que é o programa, o Pronatec, que é aquele programa do Ministério da Educação e Cultura que procura fazer uma qualificação técnica das pessoas, profissional, e nós queremos espalhar esse sistema em todo o país. Por quê? Porque é evidente que se a pessoa não se requalifica, ela tem mais dificuldade de ser reinserida no mercado de trabalho. Então, uma das ofertas do governo federal é isso. Segundo, nós oferecemos aos estados e municípios essa possibilidade de convênio através do MDS e através do Ministério do Trabalho com o apoio daquelas entidades que eu falei, a Petrobras, a Fundação Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa, nós oferecemos recursos para que eles possam, de fato, implantar esse sistema que troca o velho sistema dos grandes abrigos, dos grandes tradicionais asilos por essas casas que são comunidades onde os catadores podem conviver. Naturalmente, sempre é muito importante a gente encontrar também entidades que se disponham a fazer o convênio conosco e essas entidades trabalharem nesses asilos. Nesse assunto, a pergunta é muito importante e eu tinha esquecido de falar, a participação da sociedade civil tem sido fundamental para o êxito dessas iniciativas. Quase todas as cooperativas que nós temos, elas têm a presença, a interferência e a participação forte de entidades da sociedade civil que aceitam ter profissionais, ela levanta, atrai profissionais que passam a trabalhar remuneradamente, evidentemente, nesses locais. Porque, é claro, você tem que ter um acompanhamento de outurno, todo dia tem que ter alguém ali acompanhando, vendo se a pessoa está de fato indo para o curso, se ela está de fato indo para o trabalho que foi arrumado para ela, porque é um acompanhamento delicado esse, sujeito muitas vezes a recuos, a recaídas, então é um trabalho que exige um acompanhamento muito grande. Então, o governo federal disponibiliza, de fato, essas linhas de convenhamento de crédito para que os estados e municípios entrem nesse processo de contribuir para recuperar as vidas. Alguma outra pergunta, Jofre? Sim, eu queria falar um pouco, aproveitando essa oportunidade, sobre essa questão do plano Juventude Viva. Esses dados bem contundentes do Ministério da Saúde mostrando a quantidade de homicídios com os jovens, principalmente, a gente sabe, não tem aqui na pesquisa do Ministério da Saúde, mas, por exemplo, aqui em Recife, esses homicídios basicamente são por conta do uso do crack, o endividamento com as drogas e tal. E aí, esse plano também contempla, ele preocupa-se em tirar essa juventude do acesso às drogas e dar, talvez, um apoio psicológico, um apoio de saúde mesmo para eles? Olha, Jofre, esse é o nosso grande empenho. A gente sabe que o combate ao processo de mortalidade da juventude, sobretudo da juventude negra no país, porque os dados são escandalosos, infelizmente, a esse respeito, de como o jovem negro morre muito mais do que o jovem branco, mas todo esse processo passa, sobretudo, por ações preventivas. Nós lançamos, nesse ano, Juventude Viva e fizemos uma experiência em algumas cidades brasileiras, como São Paulo, como João Pessoa, como Salvador, Brasília, para testarmos um pouco o modelo que nós estávamos trabalhando. O modelo está se verificando muito interessante. E o que é esse Juventude Viva, na verdade, Jofre? é uma espécie de injeção de vitamina B, de força, de políticas, a concentração de políticas públicas numa determinada área da cidade localizada com uma área mais frágil ou de maior incidência desses crimes e desses problemas. O que a gente faz? Nós juntamos os Ministérios da Saúde, do Esporte, da Cultura, a própria Secretaria-Geral na organização, o Ministério da Educação e fazemos um convênio com o Governo do Estado e com o Governo Municipal para, numa determinada área, estabelecermos um ponto de referência e de aplicação dessas políticas que vão desde um centro chamado Estação Juventude, que é um local onde o jovem possa ir para fazer sua inserção no mundo digital, fazer uma inclusão digital, aprender a lidar com o computador e poder também se conectar e ao mesmo tempo ter acesso às informações dos direitos que ele tem e dos serviços públicos que ele tem porque às vezes o jovem nem sabe que ele tem direito a certos serviços, a cursos de qualificação e assim por diante. Bom, nessa Estação Juventude o jovem tem essa informação e naquela área nós, junto com a Prefeitura, localizamos um espaço onde você procura trabalhar a questão do esporte, a questão da cultura, a formação profissional, com isso o que nós queremos fazer? Nós queremos oferecer ao jovem uma rota diferente de vida do que a rota que o leva a praticar violência ou, sobretudo, ser vítima da violência e da droga. Então, é um trabalho fundamentalmente preventivo que oferece uma alternativa ao jovem. No ano de 2014, nós esperamos espalhar esse programa, esperamos chegar aí no Recife, nas grandes cidades do Pernambuco para cumprirmos esse dever de oferecer uma alternativa à nossa juventude. Estamos entrevistando o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços e tem a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, do Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, fala Marcelo José. Bom dia, Marcelo José. Muito bom dia, Luciano Feixas. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. É sempre um prazer participar deste programa. O número de homicídios, ministro, é muito grande aqui no Brasil. Ele aumentou 7,6% em 2012, com cerca de 50 mil pessoas assassinadas naquele ano. E a taxa também é assustadora, 25,8 mortes por 100 mil habitantes. e esse é o maior número registrado em cinco anos. O que prevê, ministro, o programa Juventude Viva para diminuir estas elevadas taxas? Marcelo, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Prazer falar com vocês. Marcelo, na linha daquilo que eu já vinha respondendo ao companheiro do Recife, nós entendemos que a violência, evidentemente, bom, vamos fazer aqui uma longa análise histórica, mas ela é o resultado de todas as diferenças sociais, de todo o processo de exclusão que nós vivemos na sociedade brasileira, da perversa distribuição de renda que nós tivemos historicamente e de uma certa cultura de violência, de uma certa não, de uma forte cultura de violência que, infelizmente, historicamente, nós vivemos no país e aí os meios de comunicação, inclusive, devem ser chamados a uma grande responsabilidade para tentarmos diminuir essa cultura de violência e trabalharmos na contrapartida, na contramão, a cultura da paz. Agora, diante do quadro, nós, além das medidas de repressão necessárias contra o crime organizado, contra toda forma, enfim, de violência praticada, nós temos o dever de oferecer aos jovens uma alternativa que os leve a um outro caminho que não seja o caminho de acabar se empregando ou encontrando uma saída econômica de sobrevivência via o tráfico ou outras formas de crime organizado. Essa é a nossa preocupação. Então, a concepção do programa Juventude Viva vai justamente nessa perspectiva de dizer para o jovem que ele é um cidadão, que ele tem direitos e de oferecer alternativas. Como no Brasil, felizmente, nós estamos numa situação quase de pleno emprego, o nosso desemprego está na fase de 5,5%, 5,5%, 6%, no caso da juventude um pouco mais, pode chegar até 12%, mas você tem hoje boas possibilidades. Nós tratamos nesses anos de ir desenvolvendo uma série de programas que ajudassem a gente a oferecer essa alternativa. Daí, toda a linha do Pronatec, esse programa de qualificação do jovem que sem uma qualificação no mercado de trabalho ele não vai encontrar um emprego que lhe interessa, porque cada vez mais o mercado de trabalho é disputado e precisa de qualificação. Então, nessa linha. A outra linha é a questão do esporte, a outra a questão da cultura, a questão da saúde. Então, nós juntamos esses programas e estamos começando a aplicá-los em áreas localizadas para buscar dar essa alternativa para o jovem. O governo federal não poderia ficar de braços parados frente a esse quadro que você traçou bem e que é, de fato, uma chaga no nosso país. Então, ao lado dos programas de segurança, nós estamos entrando com esse programa na expectativa de que ele se massifique, porque, por enquanto, ele foi feito apenas em pequenas ilhas, em algumas cidades. A nossa expectativa é que, ao ele se massificar, ele se constitua, de fato, num caminho que o jovem encontra para construir a sua vida. Alguma outra pergunta, Marcelo José? Tem, tem sim, Luciano. A participação social, ministro, pode ser exercida, a gente sabe que em diversas frentes, desde o voto até a formulação e até a execução de programas. Em relação à política nacional de participação social, ministro, como será feita esta interação entre o cidadão e o governo federal? Marcelo, obrigado por mais essa pergunta. De fato, nós acreditamos, Marcelo, que todos esses problemas que nós estamos analisando, eles não têm saída sem a grande participação da sociedade. Você veja, por exemplo, mesmo aí na região do Rio, a importância que os movimentos de música, os movimentos rap, os movimentos, enfim, que estão, que organizam os jovens em torno da cultura, o quanto eles têm sido importantes para tirar o jovem do caminho da violência, da criminalidade. em todo o país, as entidades sociais são as grandes responsáveis por organizar a generosidade das pessoas para cuidar, por exemplo, de crianças órfãos, para cuidar de vítimas da droga, para cuidar de idosos, enfim, nós temos no Brasil uma tradição de participação social que é muito grande. O que nós queremos cada vez mais? É organizar esta participação, Marcelo, de modo que essas pessoas possam não só prestar um serviço, mas também contribuir com sugestões, com críticas, com projetos para que a gente possa avançar. Nenhum governo sabe tudo. O presidente Lula nos ensinou isso. Quanto mais você ouve, mais você tem chance de errar menos, mais você tem chance de acertar. Por isso, nós fomos construindo ao longo desses anos as grandes conferências nacionais que nascem lá nas cidades, passam pelos estados e chegam no plano federal. Só nesse ano aqui em Brasília nós tivemos em torno de oito conferências nacionais onde a presidenta Dilma fez questão inclusive de comparecer para dialogar, para ouvir as reivindicações. Mas além das conferências, nós ampliamos muito os chamados conselhos setorais. Conselho de saúde, conselho de educação, conselho de assistência social, enfim, em cada área importante nós temos os conselhos que chamam os cidadãos não só a ouvir, mas a participar, a criticar, a protestar. Além disso, nós fizemos ao longo desse ano também um grande processo de diálogo com os movimentos sociais formando mesas de negociação. Eu diria para você, Marcelo, que boa parte das melhores políticas que nós desenvolvemos nos últimos anos não estavam nos programas de governo do Lula lá em 2002, 2006, ou da Dilma, da presidenta Dilma em 2010. Foram resultado dessa relação naturalmente tensa porque a sociedade tem que se organizar e protestar contra o governo, mobilizar-se para exigir do governo e o governo tem que correr atrás, tem que dar conta de buscar atender essas demandas, nem sempre consegue atendê-las na sua plenitude. Pois bem, desse processo todo, nós resolvemos montar o que a gente chama de um sistema nacional de participação dando amparo legal para essas atividades de modo que esses conselhos, essas conferências, essas mesas de negociação, de modo que elas não fiquem mais ao sabor da vontade desse ou daquele governante, mas que elas sejam um sistema adotado em todo o país de modo que o método de governar com participação se estenda a governo federal, a governos estaduais e a governo municipal. Sabe por quê, Marcelo? Porque, entre outras coisas, nós teremos mais transparência nos governos. Quanto mais a população está perto, olhando, fiscalizando, aumenta a transparência, aumenta, diminui a chance da corrupção e, como eu te falei, aumenta a possibilidade de nós acertarmos. Então, o Sistema Nacional de Participação quer ser esse sistema, um sistema baseado na lei, aprovado na Câmara dos Deputados, sancionados e no Senado, sancionado pela Presidenta Dilma, para que a gente definitivamente, no Brasil, adote a participação social, a participação cidadã como forma de governo. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite. no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet, o endereço www.serviços.ebc.com.br. Nós temos a participação agora de Antônio Carlos, ele fala da rádio Belém FM de Belém do Pará. Alô, Antônio Carlos, bom dia! Bom dia a todos, bom dia, Ministro e Beto Carvalho. A nossa questão, Ministro, nós temos reclamado aqui na Rádio Belém diretamente, 4 do dia, reclamação de a questão de chão aqui próxima divisa com Belém, Ananideu, que é o município próximo que é Belém, Lixão do Aurá. Lá, praticamente, todo santo dia, crianças, famílias lá, catando lixo, já tem reclamado a situação, está aqui o prefeito de Belém, de Ananideu, e também o governo ditado, para tomar uma providência, entre essas crianças que estão naquele lixão, e ir para a escola. E até agora, ela está fazendo um ano, e a cada vez que você passa, aumenta a família lá, e criança lá, que estão catando lixo, pegando doença. O que o ministro tem a fazer, o que o ministro tem aí, de projeto, para acabar com essa situação aí, de criança, no lixão, aqui no Aurá, próximo Belém, ministro. Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, ouvintes da Rádio Belém, FM, do Pará. Antônio Carlos, muito importante a tua questão, até porque ontem, na cerimônia que eu me referi, que nós realizamos lá em São Paulo, da presidenta Dilma, com morador de rua e catadores, foi citado, de fato, o lixão de Belém, como um dos dois maiores da América Latina, Belém é Ananindeua. Nós, eu quero me comprometer com você e com os ouvintes, que nós vamos entrar em contato com o prefeito de Belém, de Ananindeua, porque os lixões nunca são de uma única cidade, eles são repositórios de lixos, de lixo, de dejetos, de resíduos sólidos, de várias cidades. Nós vamos entrar em contato com Belém, pela importância desta cidade, pelo significado histórico que ela tem para o país e por essa situação social que você descreveu, para nós fazermos uma parceria, como fizemos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha, no Gramacho, o maior lixão da América Latina, era maior do que esse de Ananindeua, bem maior. E nós conseguimos, de maneira muito madura, com o prefeito Eduardo Paes, fazer um processo em que nós fechamos esse lixão, fizemos, o governo naturalmente fez um investimento num aterro sanitário adequado, decente, e aí havia o problema dessas pessoas que viviam do lixão, você sabe que é uma fonte econômica importante hoje, é toda uma indústria, uma comunidade que se monta em torno dessa questão, e nós conseguimos fazer, primeiro, um processo de indenização daqueles catadores, e mais do que isso, nós conseguimos, com esse financiamento que eu citei desses patrocinadores nossos, Petrobras, Banco do Brasil, DNDES e Caixa, nós conseguimos construir alternativas, ou seja, cooperativas, para que eles pudessem recomeçar a sua vida se inserindo na questão da coleta seletiva de maneira adequada. O prefeito de Belém, de Ananindeua, sabem que eles têm até o final de 14 para acabar com os lixões. Há uma lei no Brasil que determina o fim dos lixões até o final de 14. Então, nós queremos auxiliar os prefeitos, dando a eles alternativas para resolver esse problema. Eu te dou inteira razão, nós não podemos mais no Brasil tolerar essa imagem em que crianças e lixo se misturam nessa paisagem de dor, nessa paisagem de indignidade e, portanto, eu assumo aqui publicamente o compromisso de ainda neste mês entrar em contato com os prefeitos da região para juntos, governo federal, estadual e municipais, buscarmos uma solução para a cidade. Eu agradeço o teu alerta e tem aí o meu compromisso. e agora no programa Bom Dia, Ministro, temos a participação da rádio ABC 1570M de São Paulo com Leandro Amaral. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bom Dia, Ministro Gilberto Carvalho. Ministro, a questão aqui do ABC, o senhor, como alguém que conhece como poucos aqui a região do ABC, trabalhou em Santo André, sabe do dia a dia aqui das dinâmicas, das políticas públicas encabeçadas pela região, segue a pergunta, o senhor também como responsável por programas, como o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo, Plano Juventude Viva, Política Nacional de Participação Social, outros programas também como o Procatador, o Cataforte. Quais destes programas podem ser ou já estão em curso a implementação aqui na região do ABC, Ministro? Meu querido Leandro, bom dia, uma alegria voltar a falar na nossa rádio ABC, onde tantas vezes eu estive presente ao tempo que eu tive o privilégio de trabalhar com o nosso querido e saudoso Celso Daniel aí em Santo André. Nós estamos, Leandro, trabalhando forte já com os prefeitos aí da região e ontem na cerimônia de São Paulo os companheiros de Mauá estavam lá já anunciando que no ano que vem eles vão, porque ontem os catadores deram um prêmio especial para quatro prefeitos que se distinguiram no país por uma política consequente em relação ao resíduo sólido. o que quer dizer política consequente? Quer dizer acabar com o lixão e inserir na cidade o processo de coleta seletiva com a participação das cooperativas dos catadores que participam tanto da coleta seletiva como do tratamento do resíduo sólido através das cooperativas vendendo esse material e portanto conseguindo sobreviver bem para a indústria nesse grande processo que nós temos no país. em Mauá já me gritava lá de baixo ontem que no ano que vem Mauá vai fazer parte desse prêmio porque eles estão se organizando estão trabalhando forte nessa perspectiva. Então nós temos aí já uma tradição no ABC da coleta seletiva me lembro lá no tempo do Celso nós implantamos aí em Santo André agora o que nós queremos fazer? Nós queremos ampliar estamos em diálogo também com Marinho com Grana com Oswaldo enfim com todos os prefeitos da região para nós estabelecermos uma ampliação do processo de coleta seletiva em todo o ABC porque é uma área importantíssima para nós inclusive do ponto de vista ambiental e ampliarmos esse processo agora o Cataforte que você mencionou é exatamente o programa nacional que visa estruturar as cooperativas são recursos públicos que nós colocamos mas não é só recurso público não nós damos cursos de qualificação para que as pessoas aprendam também a gerir uma cooperativa porque não é fácil você gerir uma empresa a cooperativa é ao fim e ao cabo uma empresa coletiva uma empresa cooperativada então nós damos uma assessoria técnica damos os recursos indicamos fornecedores e tal para onde eles podem encontrar os equipamentos através de licitação naturalmente e com isso eles se estruturam e depois a gente dá um acompanhamento ao longo do tempo até que a cooperativa ganhe pernas próprias e siga adiante então eu espero de fato o Leandro que a gente consiga fazer com que as cooperativas se ampliem e se tornem realidade no ABC já há um movimento muito organizado no ABC que já está dialogando com as prefeituras e eu tenho certeza que a paisagem aí vai ser de um avanço importante nos próximos anos este é o programa Bom Dia Ministro e agora contamos com a participação da Rádio Difusora de Paranaguá 1460M no Paraná com Flávia Adams Alô Flávia Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Gilberto Carvalho Ministro cada estado e cidade tem seus aspectos e realidades diferentes por exemplo uma ação boa para determinada região pode não se aplicar a outra o senhor é paranaense eu tenho certeza que conhece bem aqui o nosso estado por isso gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as ações dentro do plano Juventude Viva voltadas ao Paraná e se possível especificamente para o nosso litoral paranaense Bom dia Flávia bom dia ouvintes da Difusora de Paranaguá nossa querida cidade portuária importantíssima para a economia do nosso estado e todo o litoral para o nosso turismo você tem toda razão Flávia cada realidade exige uma adaptação uma encarnação própria dos programas sociais nós não tivemos ainda a oportunidade de estabelecer de criar o programa Juventude Viva aí no Paraná então uma das metas primeiras nossas será de fato de implantar em algumas cidades em 14 não poderíamos pensar que vamos conseguir atingir evidentemente todas mas pelo menos nas principais e Paranaguá se insere eu sei entre as principais até por conta do aspecto portuário de toda a questão social decorrente da atividade portuária eu sei o quanto é importante a presença de um programa dessa natureza nós deveremos entrar em contato com as cidades aí no estado e estudarmos qual é de fato a forma mais adequada de implantarmos sobretudo esse programa de Juventude Viva o Paraná é um estado que tem se destacado evidentemente pelo grande progresso econômico mas também nós conhecemos bem bastante os problemas sociais que nós temos aí no estado nós precisamos Flávia trabalharmos como eu já disse as alternativas econômicas sociais para a juventude e também me lembrava bem aqui um assessor nesse momento nós precisamos mudar também a cultura policial que nós temos em relação ao jovem eu não sei se todos os ouvintes sabem mas nós temos uma lei hoje que ela determina que quando um jovem ou uma pessoa é assassinada por uma autoridade policial não cabe processo então está no congresso uma lei um projeto de lei que nós estamos apoiando fortemente que é um processo que determina que qualquer homicídio praticado por quem for seja passível sim de um processo por quê? porque caso contrário você tem a impunidade você tem a facilitação da violência policial então um dos aspectos que nós estamos trabalhando no programa é a mudança da cultura policial a mudança da cultura daqueles que tem um duro trabalho que nós reconhecemos que é muito duro de fazer a repressão ao crime mas que também entrem nessa cultura da necessidade de respeito à vida então o que eu posso te dizer Flávia é que nesse nosso querido Paraná eu espero de fato em 14 poder estar criando trabalhando essa questão da juventude viva em relação aos outros programas que a nossa secretaria tem trabalhado nós já temos em algumas cidades do estado um movimento importante de catadores e um trabalho de moradores de rua através de entidades quero lembrar que o Paraná é berço de uma das políticas sociais mais importantes do país talvez a mais importante que nós já tivemos como forma como exemplo de engajamento social que é a questão da pastoral da criança nossa querida doutora Zilda Arns que morava em Curitiba começou junto com o Dom Geraldo no norte do Paraná em Florestópolis a pastoral da criança e ela se radiou por todo o país e é responsável junto com outras políticas naturalmente com uma grande redução da mortalidade infantil portanto eu aproveito o momento para homenagear nossa querida doutora Zilda Arns e os paranaenses por essa política e pelo engajamento que o nosso estado tradicionalmente tem da sua sociedade nas políticas sociais muito obrigado Flávio você está ouvindo e assistindo o programa Bom Dia Ministro hoje com o Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República Gilberto Carvalho que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país a NBR a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em outros horários alternativos da sua programação inclusive sábado e domingo nós temos agora a participação da Rádio Nacional AM de Brasília com Walter Lima Bom Dia Walter Olá muito bom dia também para você Luciano bom dia ao ministro eu pergunto ao senhor ministro Gilberto Carvalho como tem sido a participação da sociedade em geral especialmente o setor privado nesses programas voltados para a busca da diminuição desse forço social que é a desigualdade e que sempre foi um desafio para a nossa nação já que é da nossa cultura esperar que tudo tem que ser feito pelo governo ministro Oi Walter bom dia para você bom dia aos ouvintes da nossa grande e querida Rádio Nacional AM aqui de Brasília eu sou um dos ouvintes da Rádio Nacional e me orgulho muito quero cumprimentá-lo Walter e a todos os funcionários aí da rádio pelo belo trabalho que vocês que vocês realizam olha Walter na verdade eu acho que durante muito tempo nós não tivemos o estímulo suficiente para essa cultura da solidariedade da fraternidade em nossa sociedade nós tivemos infelizmente um modelo de desenvolvimento muito pouco sustentável em que muitas vezes a competição o consumismo a cultura da violência foi uma marca difundida fortemente na nossa sociedade mas eu diria para você Walter que apesar disso nós temos crescente no Brasil até eu acho que pela generosidade do cidadão brasileiro um movimento grande de participação e de ação solidária faltas vezes Walter e ouvintes formas de convite e formas concretas em que o cidadão acaba se engajando quando você oferece as pessoas formas muito concretas estruturas concretas em que ele percebe em que a ação dele ou o recurso dele vai ter um emprego adequado ele acaba se engajando eu tenho vivido Walter nesses anos de governo já estou aí há 11 anos no governo situações muito emocionantes de ver o engajamento das pessoas a generosidade das pessoas eu estive mesmo agora num dos domingos passados aqui na missa aqui no centro cultural de Brasília na L2 com os jesuítas eu cheguei a missa tinha lá quatro cadeiras de roda e quatro senhoras doentes senhoras idosas visivelmente com problemas de saúde que estavam ali paradas eu não entendi muito porque elas estavam ali mas depois durante a missa eu fui entender era um pessoal de um lar aqui de Brasília que fazia uma campanha pedindo recursos pedindo fraldas para o tratamento para o cuidado daquelas pessoas e aí uma pessoa no final foi explicar pra gente eles montaram no Lago Sul sem nenhuma ajuda governamental até agora espero que agora passem a ter porque eu quero ajudá-los um lar onde eles acolhem pessoas que são rejeitadas pelas suas famílias idosas doentes Luciano e cuidam dessas pessoas eu fiquei me perguntando o que leva um ser humano a dedicar o seu tempo a sua vida a um trabalho como esse voluntariamente claro que lá há um grupo também de profissionais para fazer os cuidados de saúde e acompanhamento mas a organizar enfim esse centro só pode ser uma coisa muito nobre de dentro do coração da humanidade uma coisa que Deus colocou nas pessoas que vão fazer esse cuidado e que nenhuma entidade do Estado Walter vai fazer com esse carinho que essas pessoas que fazem essa provocação realizam eu te confesso que eu fiquei muito emocionado e fui me dando conta de como no Brasil se as entidades sociais cruzassem os braços nós teríamos um cataclisma no Brasil porque quem cuida de pobre lá na ponta quem cuida de criança abandonada quem cuida de idosos abandonados de jovens vítimas da drogadição em grande parte Walter são as entidades sociais por isso inclusive que nós fizemos um longo trabalho de construir um projeto que felizmente nós vimos agora aprovado no Senado e vai para a Câmara que é um projeto que realmente estabelece um novo marco regulatório da relação das entidades sociais com a sociedade civil sabe por que Walter como nessa história das entidades sociais das ONGs alguns picaretas ou vários picaretas entraram para obter recurso público Luciano e ao invés de fazer esse trabalho acabar usando esse dinheiro para se locupletar houve uma espécie de criminalização inadequada das entidades por parte da sociedade nós queremos agora até porque havia um cipoal de leis e regras que dificultam essa relação das entidades com o governo federal e é legítimo Walter eu sustento é legítimo que o governo federal dê recursos para uma entidade como essa do Lago Sul porque ela faz um trabalho extraordinário o que nós não podemos é brincar com recurso público o que nós não podemos é permitir que não haja prestação de contas que haja malversação do dinheiro público então nós esperamos agora que a Câmara Federal rapidamente tramite também trabalhe esse projeto e espero ver no começo do ano sancionada pela presidente essa regra que vai facilitar esse trabalho agora eu te asseguro felizmente no Brasil cresce essa participação tanto do debate da ida para as ruas da mobilização quanto da ação de entidades sociais entidades religiosas aqui eu quero fazer uma homenagem as igrejas que trabalham de maneira extraordinária nesse campo as entidades filantrópicas todas as Santa Casa a Santa Casa de Misericórdia por esse Brasil afora que dão uma assistência extraordinária no caso da saúde enfim as cooperativas é uma generosidade organizada que deve cada vez mais orgulhar a todos nós brasileiros e ser estimulada por parte do governo e agora no programa Bom Dia Ministro contamos com a participação da Rádio Jornal AM 710 de Maceió com Moreira da Silva Bom Dia Moreira da Silva Bom Dia Luciano Bom Dia Ministro Gilberto Carvalho um grande abraço do povo de Alagoas o senhor também está ao vivo aqui pela Rádio Jornal AM 710 no programa Mercado Geral do Pedro Barros Ministro o Juventude o Juventude Viva está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Maceió também nas comunidades através do programa Bairro Vivo aos Sábados é possível que o governo federal para dar mais vida ao programa ajude o município alagoano abrir frente de trabalho para esses jovens que hoje mergulhados no mundo das drogas morrem tão cedo e são tão desamparados ministro Meu caro Moreira meus queridos ouvintes da Rádio Jornal de Maceió o programa do Pedro olha Moreira nós temos um compromisso particular com o Maceió eu sempre tenho dado uma dura no meu pessoal porque foi aí que nós começamos o programa e ele tem que dar certo eu quero me comprometer com você Moreira a gente já na retomada do ano aí no começo depois de um descansozinho de final de ano nós queremos voltar a Maceió fazer uma avaliação dessa primeira etapa do programa e nós queremos ampliá-lo ele além de Maceió ele está presente hoje também em Arapiraca em Marechal de Odoro e nós queremos fazer com que esse programa para nós ele é uma vitrine ele tem que dar certo então o que for necessário de empenho nosso e de recursos nós faremos com o prefeito aí com o governador para que o programa de fato dê resultados nós sabemos que o convênio com a Secretaria Nacional de Segurança já deu resultados aí em Maceió houve uma redução expressiva da criminalidade mas não basta os resultados momentâneos porque depois tudo isso volta se você não tem programas que vão na profundidade e que oferecem como a Juventude Viva oferece pode oferecer alternativas reais de trabalho de emprego de cultura de esporte de lazer e de saúde para o jovem então eu agradeço muito a tua participação Moreira e me comprometo com os ouvintes com todos vocês de Maceió a nós dinamizarmos o programa aí desculpe não apenas em Maceió mas no Estado para que de fato a Lagoa seja uma referência positiva para o Brasil de uma iniciativa bem sucedida para a juventude muito obrigado mais uma vez Moreira um ótimo Natal para você e que 14 em 14 a gente possa estar aí conversando com vocês diretamente ao vivo podendo apresentar resultados Ministro o senhor falou de projetos que os projetos do Juventude Viva estão numa situação de piloto em algumas cidades falou da necessidade de massificação desse programa e da sua expectativa inclusive de atender lá o Paraná como é que está sendo feita essa expansão do plano Juventude Viva Luciano nós estamos entrando em contato com as autoridades nós selecionamos no Brasil por índice justamente de gravidade da violência nós selecionamos cidades e a partir dessa escala que é uma escala trágica de maior índice da violência nós selecionamos as cidades e estamos entrando em contato com os prefeitos e com os governadores para fazer essa ampliação o programa não pode parar de pé não pode existir sem uma participação muito forte do governador e dos prefeitos porque nós oferecemos recursos os ministérios aportam os recursos mas lá na ponta quem acaba executando são as autoridades locais então esse é o critério de expansão que nós estamos adotando e agora feito esse primeiro ano de experiência de fato vai ser o tempo de expansão nós fizemos agora um edital para o Estação Juventude que é esse equipamento que é o núcleo de gama da Juventude Viva nós tivemos um interesse muito grande mais de 800 cidades entraram nesse programa mais de 200 já foram selecionados e em 14 nós faremos uma expansão ainda maior nós queremos dizer que nós estamos apostando para valer nessa alternativa de oferecer para a juventude uma alternativa nós somos responsáveis por isso e não fugiremos desta responsabilidade vamos aproveitar ministro para falar sobre os vencedores do prêmio cidade pró catador o senhor fez referência a quatro cidades que foram premiadas são essas as vencedoras? são nós tivemos ontem a alegria de premiar aliás foi o movimento que premiou estas cidades foi por que esse prêmio? porque são cidades que estão conseguindo de maneira adequada como eu já disse fazer cumprir a lei mas indo além do cumprimento da lei o que a lei diz? que até o final de 14 isso vai ser cobrado duramente nós teremos uma necessidade de acabarmos com todos os lixões no Brasil bem o que significa isso? cada cidade vai ter que encontrar uma área adequada preparar um terreno para fazer segundo a técnica determina em vez do lixão um aterro sanitário bom ao fazer o aterro sanitário é ideal que vá a destinação para aquele aterro seja do lixo orgânico ou do material que não tem como reciclar a ideia é que junto com o fim do lixão você implante nas cidades a coleta seletiva a coleta seletiva Luciano era vista por muita gente até agora como um um ônus para uma cidade só que o que está acontecendo foi se aprofundando o a prática do tratamento do resíduo e foi se descobrindo que é uma grande fonte de riqueza o lixo o resíduo sólido reciclável é hoje disputado porque ele é uma riqueza que vai ser vendida para a indústria e vai gerar recursos então nós estamos estimulando os prefeitos que fazem façam uma ação combinada gastem dinheiro de fato na questão da construção de um aterro sólido para o orgânico e ganhem dinheiro podem ganhar dinheiro com a questão do lixo reciclável porque você gera um recurso através da venda desse material para a indústria e nós estamos insistindo para que nada disso seja feito sem a participação dos catadores porque aí você faz um trabalho ambiental que é fundamental com um trabalho social dando emprego e renda para pessoas que estavam marginalizadas na sociedade os prefeitos que ontem foram premiados o foram exatamente porque eles tiveram a capacidade de fazer de maneira adequada esse trabalho então nós tivemos uma cidade da Paraíba Santa Fé nós tivemos uma cidade do Rio Grande do Sul que é Arroio Grande me perdoem depois nós tivemos uma cidade que já tem se marcado pelo bom desempenho que é Ourinhos no estado de São Paulo e vou pedir para o meu auxiliar aqui me ajudar falta uma outra cidade Paraíba Santa Fé Rio Grande do Sul Arroio Grande São Paulo Ourinhos e falta uma cidade que daqui a pouco me perderam os ouvintes eu vou mencionar que vai que eu quero que se destacaram por esse tipo de comportamento perfeito bom enquanto aguardamos essa aguarda a cidade o senhor se lembrar nós temos ainda a participação de emissoras ao vivo aqui no Bom Dia Ministro e nós temos a Rádio Universidade AM da URGS lá de Porto Alegre Rejane Salve que fala conosco Alô Rejane bom dia Bom dia bom dia ministro em relação justamente a questão dos catadores de lixo o que que o tipo de trabalho está sendo feito no sentido de profissionalizar esse trabalho até como falou Tião dos Santos no filme Lixo Extraordinário de Vic Muniz eles não são catadores eles são coletores de material reciclável é um trabalho importante em termos de recursos e até para o ambiente o que se fazer para tornar esse trabalho mais digno Rejane bom dia a você aos ouvintes da Rádio Universidade da nossa Federal do Rio Grande do Sul é um prazer falar com vocês e posso lhe dizer que o Rio Grande do Sul conta hoje com um forte movimento organizado dos catadores o Rio Grande do Sul é um dos pioneiros nessa história quero aproveitar Rejane fazer uma homenagem ao irmão Tchekin o Antônio Tchekin que foi um dos das primeiras pessoas que se dedicou ao trabalho com os catadores na periferia de Porto Alegre na região de Viamão e nós tivemos a alegria juntamente justamente estando com o Tião Santos sabe que o Tião é lá desse grande lixão de Gramacho onde foi feito o filme e a gente pôde vivenciar há 20 dias atrás a inauguração de um galpão ao lado do velho do antigo lixão de Gramacho a inauguração de um galpão financiado pelo governo federal através das entidades em parceria com a Prefeitura do Rio um galpão extraordinário muito bem muito bem feito onde você tem todo o esquema de tratamento adequado do lixo reciclável nós conseguimos fazer um convênio com entidades públicas federais no Rio de Janeiro que destinam para esse galpão o seu material reciclável e lá você tem desde a entrada com a esteira onde é feita a primeira separação um segundo equipamento que permite uma separação mais refinada daquilo que é material aproveitável depois as prensas onde o lixo é então condicionado e já amarrado e depois a esteira que leva esse lixo esse material reciclável me perdoem para os caminhões então o que nós fazemos Regina nós estamos fazendo nós juntamente com o financiamento nós estamos oferecendo aos catadores cursos de qualificação para gestão de cooperativa para gestão empresarial porque eu já disse aqui no programa quero insistir é fundamental que eles se qualifiquem e o resultado Regina tem sido emocionante tem sido importante ontem tanto a ministra Marta como a presidenta como todos os ministros que foram a celebração em São Paulo e viram a chamada expo catador e viram o desfile de modas ficaram assustados já de uma pegava no meu braço dizia Gilbertinho que diferença dos anos anteriores que evolução que as pessoas estão tendo porque nós estamos tendo uma coisa maravilhosa nós estamos vendo as pessoas cada vez mais qualificadas para dirigir as cooperativas tecnicamente uma evolução provocada na própria indústria que está correndo atrás para produzir equipamentos para essa cadeia para essa nova cadeia produtiva digamos no país e ao mesmo tempo você disse muito bem eles cada vez mais se sentem honrados se sentem cada vez mais orgulhosos da profissão de catadores ou de agentes ambientais chamem como eles se chamem então eu acho que essa é uma nova é uma nova atividade importante que nós estamos estamos realizando e eu sinto sinceramente Regiane que este é o símbolo de um novo Brasil que está surgindo em que as pessoas que foram historicamente marginalizadas invisibilizadas na sociedade hoje assumem o seu lugar assumem o seu direito e com um pequeníssimo apoio nosso dão um salto de qualidade na sua organização e na sua vivência da dignidade extraordinária graças ao Sérgio Ale meu assessor aqui eu quero homenagear a cidade de Crateus do Ceará que junto com o Arroio Grande no Rio Grande do Sul com Santa Rita da Serra na Paraíba e junto com agora me escapou a outra meu Deus do céu Arroio Grande Santa Fé na Paraíba Crateus receberam esse prêmio e eu espero que esse prêmio seja um estímulo para todos os prefeitos do Brasil poderem de fato pôr em prática esse novo padrão de desenvolvimento sustentável em cada uma das cidades do nosso país muito obrigado Ministro Gilberto Carvalho muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no programa Bom dia Ministro Luciano eu que agradeço a você esta oportunidade quero definitivamente lembrar e homenagear as quatro cidades que receberam ontem o prêmio de Procatador que são cidades que se tornam referência de uma boa maneira de nós resolvermos o problema do resíduo sólido na sua cidade acabando com os lixões e cuidando da coleta seletiva com participação dos catadores que é bonito de Santa Fé na querida Paraíba Crateus no Ceará Ourinhos em São Paulo e Arroio Grande no Rio Grande do Sul e aproveito Luciano para agradecer além de estar aqui com você com os companheiros aqui da EBC desejar você a todos os nossos funcionários e a todos os ouvintes um Natal muito abençoado e um 2014 com esperanças renovadas acreditando cada vez mais que a gente tem que apostar na solidariedade humana na fraternidade nesse novo modelo de desenvolvimento sustentável que passa em primeiro lugar pelo respeito e pelo carinho com o ser humano muito obrigado a todos vocês mais uma vez muito obrigado ministro nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas nos encontramos numa próxima oportunidade até lá Música 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 Música